E aí galera, a gente tá fazendo essa viagem Passando, né? Só passando nos lugares A próxima viagem que a gente fizer vai ser parando Parando nos lugares Só passei hidratante na boca Minha boca tá toda ressecada Porque aqui em Brasília é seco Meu nariz Nossa Ai, isso tá ali pra dentro Se despedindo da família dele Já são 6h45 Era pra gente ter saído 6 horas Já são 6h45 E o nosso destino por hoje É Primavera do Leste Já é Mato Grosso E agora não tem parada, né? Parada em Familiar, né? Que a gente tava aqui na Mãe do Raílso, deu pra dormir na cama E ficar as pernas E agora a gente vai dormir Dentro do carro esses dias aí Acho que vai dar uns 5 dias de viagem Se Deus quiser, né? Bora lá Que Deus nos acompanhe Olha, nossa Parece que deu uma diminuída, né? Ali naquele cantinho ali Ficam os lençóis A nossa mala de roupa Que a gente vai usar na viagem Aqui nessa caixa Ficam as nossas comidas E aqui ficou uma roupa suja Ainda consegui lavar a roupa lá na A minha sogra A gente tem a estrada aqui de Goiás, ó As montanhas ficam perto da Da estrada E elas são pequenas, ó As montanhas E eles morriam Deixa eu falar uma coisa pra vocês O GPS tava mandando a gente Por algum lugar Aí o Raílso foi olhar Veio que tinha um Tinha um Pelo um Como é? Uma rota mais perto, não sei o que, não sei o que Porque fez maior escândalo Discutiu aqui com o GPS Aí olha por onde que ele escolheu Já me sentiu, já que É um aprendizado pra fazer 19 Ah, né não Eu tô podendo evitar o teu caminho Olha aí, ó Quem tava errado, o GPS ou tu? Fala aí Mas eu ia rodar mais uns 10km Mas quem tava errado, o GPS ou tu? Ontem tu brigou com a tua irmã Porque a tua irmã não sabe assumir o erro Não falou Se eu tava errado Se eu tava errado, o GPS tava certo Olha lá, foi se informar com o senhorzinho lá Se a estrada da É muito longa 30km Ele falou 30km é muito? E aí, quer tentar? Não, eu não entendo nada disso Se a gente voltar é mais quantos quilômetros? Não faço ideia 10km, né? Olha Eita, 30km ali, ó Eu espero que eu tô chegando O berrengue de hoje já tá sendo pago cedo hoje 8h40 da manhã Sempre existe aquela pessoa que acha que sabe mais do que um satélite, né? Olha Eu tenho uma aqui do meu lado Olha só Dá pra tomar banho aí Olha isso, galerinha Que top Vamos olhar o pé, amor Ui, vem geladinha Vai embora pra colar Gente, eu quero muito fazer xixi Eu vou fazer xixi aqui Vou pegar uma comida ali, ó Só do dia Vou lá Vou pegar uma comida assim, ó Vou pegar uma manteiga Vou pegar uma manteiga, ó É aquela lá ainda Esse estado? Aham Você queria dar? O Raiúson falou Chegou a estrada de xixi Ele falou, graças a Deus Meio metro 5 horas agora Vai chegar Chegou a estrada É, acho que a gente só vai pegar a estrada de xixi a partir de agora É, acho que a gente só vai pegar a estrada Olha aí, ó 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 Os pintinhos dela estão tudo aqui Vão-se embora Olha aí, ó É, gente É só essa partezinha mesmo Olha, tá ali a estrada, graças a Deus O motorista se desesperar Disse quando viu que Quando achou que ia ser só a estrada de barro Imagina que eu ia chegar na 319 É Ah, você acha que o pneu furou? E o que eu não queria Furou? Qual? Se dá aqui ainda Tu confirma isso aí? Confirmo E agora? Mas não era esse que tava secando que tu falou? Exatamente O perrengue não já tinha passado E agora? Tem que tirar todas as coisas Como é que vai fazer? Olha aí, ó Bota tudo na estrada Olha aí, galera Não é fácil Olha só Tanto de coisa que vai no porta-malas Tirou tudo Nossa Um método pra aliviar o sol É Falamos de terminar A gente troca o pneu Solzinho quente Queimando as pernas Queimando tudo A princesa passou no Protetor solar Olha só Olha pra cá, amor A gente trocou o pneu aqui, ó Na estrada Na estrada Tinha acabado de começar a estrada de Estrada de chão ali Acabado de começar a estrada boa Olá, galera Chegamos na oficina Estamos remendando o pneu Remendamos o pneu Foi 20 reais Guardamos as coisas Agora a gente tá Vindo ver se a gente saca dinheiro, né? Me abastecer Precisa já? Tô batando Tô a porra Tá quente, meus amigos Olha, gente É uma plantação de laranja A coisa mais linda Vai dar tomar a laranja até Mais horas Como é que é bonitinho, ó A gente vai comer a laranja aqui, ó Direto da fazenda Direto da fazenda Como é o nome da fazenda? Não sei A coisa mais linda A plantação aqui, tá? Bora ver se é boa Olha aí, ó A laranja Amarelinha Estamos aqui almoçando O posto A gente ligou um pouco o ar Como é que era o nome daqui que eu falei? Eu esqueci Olha que bonita Gente, tá muito quente Tá muito quente Tá tipo 38 graus A gente tava vindo A gente tava passando na cidade agora A gente tava vindo assim A gente tava pra ver assim O calor subindo assim No asfalto E lá nos campos de plantação Muito quente Passei mal Tipo o raios ligar, ó Serão Tá muito quente Vamos voltar pro sul de novo Ó galera Estamos no Mato Grosso já Graças a Deus Muito cedo Muito cedo por aqui Muito calor Tem mais água Tá bonita aqui a estrada, gente Olha que lindo E aí galera Já são 16h15 Nós estamos lanchando Um suquinho de maracujá A bolachinha Olha o trânsito aí, ó Não é trânsito não Como é que é? Aí você explica O que é Engravaitamento Também a pista Também a pista Aí passa uns E depois passa outros Põe a mamã E depois volta a outra Respira E lá vamos nós Olha o que ele A gente tá ventando aqui Que medo É gente, parece que o solzão de hoje Era solzão de chuva Ah, começou a chover um pouquinho Olha como é que tá o tempo Só poeira Só poeira Olha só o vento Olha só o vento aí, ó A gente já tá em Primavera do Leste Onde a gente vai dormir Um pouquinho da cidade aí pra vocês Chegou aqui, ó A um vento Meu cabelo tá Tão poeira Estou atrás de um vento E aí eu chego Boeira pra tomar Boa E aí eu estou Tomando mais Na cena A minha cara tá preta De poeira Ah, isso aqui é a banheira Então galera A gente tá aqui Jantando Vamos já dormir Vamos já dormir Tchau Tchau